Uma dica especial para quem gosta de estar na moda, a Mary Mess possui roupas de todos os tamanhos, além de plus size e acessórios lindíssimos que trazem para o dia a dia a versatilidade do estilo casual. Aqui você encontra conforto e moda em um só lugar. Cláudia, fala pra nós sobre a Mary Mess. A Mary Mess está no mercado há oito anos. A gente procura trazer um produto diferenciado para o nosso público, um atendimento também excelente. A gente foca também no tamanho plus size. Estamos aqui com a marca Coach, Xeroi, Lança Perfume e outras marcas também conceituadas. Venha nos conhecer, você da região. Mary Mess, sempre vestindo tendência para mulheres de todas as idades. Vem pra cá! Vem pra cá!